Mano, eu preciso encontrar esse cara, eu preciso encontrar esse cara Ei, meu aranha, você é o criminoso Ah, por esse mistério, vamos subir aqui Vamos subir aqui, boa Vamos subir Ei, olha o aranha O criminoso Olá, Nova York Eu sou o novo herói de vocês, o mistério Vejam só Uma terrível pedra Caindo na cabeça do homem-aranha Ah, isso deve ser só outra pedra falsa Ah, essa é real Não Essa é real Essa é real Não Matamos o aranha Não matou não Procurem ele com helicópteros, barcos Até encontrarem o corpo do aranha O aranha virou comida de peixe agora É, o fim do aranha É, vocês não querem um herói Então não vai ter herói Eu vou deixar de sair E aí E aí E aí E aí E aí Abertura